Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol em regatas. Depois de tudo que foi falado, o Hulk dá uma declaração, o Deverson fala, o Everson fala, a mídia mineira tentando criar uma situação contra o Botafogo, porque só mostram as imagens contra o Botafogo. Aí sai uma notícia, Luiz Henrique ouviu atrocidade de jogadores do Atlético Mineiro. O Botafogo blinda e não vai responder. Perfeito, Botafogo? É isso mesmo, tá? O nosso foco não é em mimimi, não é em falação. O nosso foco é amanhã contra o Vitória, terça-feira contra o Palmeiras e sábado, tá? A nossa resposta vai ser dentro de campo. Ótimo! Por falar em reta final de campeonatos, expulsos contra o Atlético Mineiro, Luiz Henrique e Barbosa não correm risco de ficar fora contra o Palmeiras e não devem perder reta final. Botafogo completo nessa reta final de temporada. Botafogo tem focos, objetivos e é isso que a gente tem que lutar. Por falar nisso, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, ingressos à venda para a torcida do Botafogo. E Cariocão 2025, Grupo Globo, fecha com Cariocão. Então o Carioca vai passar na Globo. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 65 mil inscritos. Falta pouquinho, conto com a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal e também deixem o teu like. O seu like, através do teu like, que mais botafogenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Primeiramente, vamos falar sobre isso. Globo se acerta com Ferg e volta a transmitir Campeonato Carioca em 2025. Após cinco anos, Globo está de volta ao Campeonato Carioca. Segundo o site Máquina do Esporte, a emissora acertou com a Ferg a aquisição dos direitos da competição em 2025. A ideia é ter jogos na TV aberta, no Sport TV e no Premiere. Desde 2020, a Globo não exibe o Cariocão. Há quatro anos, a emissora rescindiu o contrato por conta de ter perdido seus direitos aos jogos com exclusividade quando o Flamengo transmitiu lá, baseado na lei do mandante. A Ferg, representada pela Prax na negociação, também tem contrato com a Band até 2025 para a transmissão do Campeonato Carioca. O canal Goat deve ficar fora. Então, a gente não sabe. Vai passar na Band também? Vai passar na Globo? Gente, eu não gosto da Globo, mas futebol na Globo é o melhor que tem. O Botafogo está fechado com a Record para o Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Eu espero que a Record melhore e melhore muito o seu nível de transmissão. Melhore muito. Nós tivemos Campeonato Carioca lá e foi horroroso. Então, Globo volta a transmitir o Campeonato Carioca. Agora, amigos, Palmeiras e Botafogo, ingressos para a torcida alvinegra serão vendidos a partir de segunda-feira. Saibam preços. Palmeiras divulgou em seu site oficial as informações da venda de ingressos para o jogo com o Botafogo na próxima terça no Allianz Parque. A torcida alvinegra poderá comprar a partir de meio-dia de segunda, com preços entre R$ 110,00 a meia entrada e R$ 220,00 a inteira. Leia o serviço divulgado. Os ingressos para a torcida do Botafogo estarão à venda a partir de segunda-feira, meio-dia, no site www.ingressospalmeiras.com.br Para adquirir a entrada, o torcedor deverá criar uma conta no site e, em seguida, realizar o cadastro da biometria facial. O valor do ingresso é R$ 220,00 a inteira, R$ 110,00 a meia entrada. Deve ter a taxa do site também. No dia do jogo, o acesso do estádio será pelo portão D, na rua Padre Antônio Tomás. Por meio do sistema de reconhecimento facial. Atenção, palmeiras informam que o setor visitante possui uma rede de proteção entre o setor e o campo. Há atenção a determinações dos órgãos públicos competentes. Tá aí, quem for ao jogo, tome cuidado. Se Deus quiser, você vai sair feliz desse jogo. Gente, reta final. Reta final. Agora, expulsos contra o Atlético Mineiro. Luiz Henrique e Barbosa do Botafogo não correm risco de ficar fora contra o Palmeiras. E devem, não devem perder reta final. O Botafogo teve dois jogadores expulsos contra o Atlético Mineiro. Alexander Barbosa e Luiz Henrique. Eles serão desfocos contra o Vitória. Fato. No estádio Newton Santos. Mas correm o risco de não enfrentar o Palmeiras? A resposta é não, informou o Globo. A dupla ficará fora de jogo de terça apenas se houvesse punição do SCJD. Que não há tempo hábil para ocorrer. A Procuradoria do SCJD tem até 30 dias para oferecer a denúncia. Dificilmente em menos de uma semana. Mas o fato do campeonato estar na reta final pode acelerar os trâmites. Afim de que o julgamento ocorra ainda esse ano. De todo modo, depois de oferecida a denúncia, tem um sorteio para definir qual das comissões disciplinares ficará responsável por julgar. O caso, sendo que cada edital de julgamento é publicado há menos de três dias antes da data prevista. O jornal lembra ainda que em caso de denúncia do órgão, o resultado do julgamento estará em primeira instância na comissão disciplinar. Se discordar a decisão, Botafogo tem o direito de recorrer ao pleno, que é a segunda instância. Caso os atletas sejam punidos na primeira instância, o clube ainda pode pedir um efeito suspensivo até a segunda instância. que evitaria que tivesse que cumprir suspensões ainda esse ano. Então, fato. Luiz Henrique e Alexandria Barbosa não correm riscos de ficar fora da reta final. Faltam quatro jogos no Brasileiro, um da Libertadores. O foco total. Foco por falar nisso. Luiz Henrique ouviu atrocidade de jogadores do Atlético Mineiro. Botafogo blinda e não vai responder. O Botafogo resolveu que não vai responder ou se posicionar sob as declarações de provocações do Atlético Mineiro após o empate. A opção do Botafogo é esvaziar a polêmica e se concentrar nos jogos que tem pela frente até a final da Libertadores, quanto o próprio Atlético Mineiro. O clube entende que Huck usa como tática alimentar narrativas, como já fez com Sassá e outros jogadores. Assim, não vai entrar no clima criado por ele e Davidson. Mesmo com o Luiz Henrique tendo ouvido atrocidades de atletas adversários. Gente, o Botafogo não precisa de motivação. Nós temos várias motivações para chegar em Buenos Aires e ganhar. Eles que procurem motivações, eles que procurem animar a torcida deles. Porque o nosso foco está ali, dia 30, é ganhar esse título. Amanhã é ganhar do Vitória e terça-feira ganhar do Palmeiras. O time está focado, o time tem que dar uma resposta positiva amanhã. Amanhã é Vitória em cima do Vitória. Com todo respeito ao Vitória, mas amanhã o Botafogo tem que trazer os três pontos. Eu acho que o foco é esse. Deixa o Huck falar, deixa ele postar foto da seleção, deixa o Davidson perguntar quem é o Alexander Barbosa, porque o Menosprezo só vem daqui, né? O Menosprezo só vem daqui. Deixa o goleiro reserva, que eu não sei o nome do goleiro reserva, né? Falar besteira, porque ele é goleiro reserva. Se o Everson for embora para o Bahia, o que o Atlético Mineiro vai fazer? Vai contratar um outro goleiro, porque não confia no goleiro reserva. Então deixa o cara falar, ele está aparecendo. Ele está tendo uns 15 minutos de fama dele. Não sei o nome, desculpa, tá? Mas ele está lá. Não é para debochar? Então a gente debocha também. O nosso foco é sábado. Amigos, 7 horas da noite, live aqui no canal do Anderson Mota. Vamos falar muito do Botafogo, de futebol regatas. E ó, a galera da Argem Fogo vai dar um pulinho aqui, vai explicar para vocês como é que vai ser a situação na Argentina. Tem dúvidas? Vai viajar para a Argentina? Chega mais, tá bom? Grande abraço, saudações alvinegras. E ó, fui! Valeu, galera!